A Assembleia Legislativa de Santa Catarina entregou uma moção de aplauso ao médico João Leopoldino Spengler, pelos 53 anos dedicados à profissão. Spengler é um dos médicos mais conhecidos e respeitados de Gaspar, na região do Vale do Itajaí. Ele iniciou a carreira na cidade em 1969 e foi um dos primeiros médicos a atender no Hospital de Gaspar, inaugurado em 1970. Mas, além da dedicação à saúde dos gasparenses, o doutor Spengler também se destaca pela história de superação em sua juventude para se formar em medicina. Nascido no município e filho de pequenos agricultores, ele precisou sair de casa aos 12 anos de idade para estudar até se formar em 1968 pela Universidade Federal do Paraná. Essa história que enche o doutor Spengler de orgulho agora é reconhecida pelo parlamento catarinense. Venho coronar o meu trabalho como médico durante 53 anos. Uma profissão que eu escolhi desde muito novo, aos 12 anos, e que sempre me fez feliz e sempre com muita vontade de trabalhar. Aliás, eu tenho dito, quando me pergunto, qual é o segredo? É gostar daquilo que faz. A entrega da moção contou com a presença de familiares, colegas de profissão e autoridades. Todos aplaudiram muito a homenagem e destacaram a importância do trabalho do doutor Spengler para Gaspar e região. É um homem que marcou a nossa cidade, não apenas pelo fato de ser médico, mas pela forma como ele trabalha, pela credibilidade e pela confiança que ele adquiriu junto à nossa população. E pelo amor, pelo carinho que ele tem pela nossa cidade. Médico dedicado, competente e amado pela população onde ele trabalha. E é um exemplo para nós médicos. Eu sou já meio careca e meio grisalho, mas ainda sou mais novo que ele. E ele segue de exemplo para nós todos médicos, pela dedicação que ele tem, pela profissão que abraçou.